Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Este é um orçamento de consolidação de políticas num tempo de contenção rigor, mas sem esquecer as pessoas, os verdadeiros destinatários. Aborda problemas de presente e também de passado, entre os quais a chamada crise do preço do leite pago à produção. O Governo anterior insistiu em empurrar esta questão para a frente. Adiou sucessivamente medidas que se impunham. Importa continuar a encontrar respostas considerando a realidade regional e local. Atualmente, Portugal é o terceiro país da União Europeia na execução de fundos comunitários, sendo também o país com o maior número de medidas para o sector. Destacamos o programa específico para o setor do leite, Código de Autorregulação, Aumento do Pagamento por Vaca, Ajudas à redução da produção, Abertura de Linhas de Crédito, Concurso dedicado aos produtores, Abertura de 36 novos mercados, Aumento das exportações em cerca de 28%. A rotulagem, fundamental no reconhecimento de um produto insubstituível, de alto valor nutritivo, sem paralelo noutros alimentos. Hoje assistimos a um ligeiro aumento do preço do leite pago à produção. Contudo, as dificuldades persistem. Por isso, apresentamos uma proposta para a redução de 35% da taxa para a segurança social aos produtores de leite cru. Esperamos que seja acompanhada no sentido de havermos concretizada neste orçamento. Muito obrigado. Muito obrigado.